Olá, tudo bem com você? Como é bom poder ministrar a Palavra de Deus e como me alegro de ter a tua companhia. Que Deus abençoe você e sua família. Eu estou falando sobre os, entre aspas, sacramentos que eu prefiro chamar de ordenanças do Senhor. Falamos no último vídeo, falamos sobre a Santa Ceia e hoje quero falar sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas é muito importante. Todo cristão, toda pessoa que entrega sua vida a Cristo, ela precisa ser batizada nas águas. Por quê? Vamos primeiro para o significado. O que significa batismo? A palavra batismo, na época de Jesus, ela tinha uma conotação assim, como se você pegasse um algodão e colocasse ele dentro de um pote de tinta. O significado da palavra batismo dava esse entendimento, um mergulhar que traz as características sobre você. Eu creio que o batismo nas águas, ele faz parte de um comissionamento de Jesus. Mateus 28, 19 diz assim, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, Jesus deixou isso como uma ordenança. Ele disse, vão ensinar a palavra, pregar a palavra e batizem as pessoas. Ou seja, ele deu uma ordem, mergulhem essas pessoas na minha vida, mergulhem essas pessoas naquilo que eu tenho para elas. Na igreja primitiva, quando a gente estuda um pouquinho da igreja primitiva, o que eu estou querendo dizer? Atos 2, 41, 3 mil pessoas receberam a palavra e foram batizadas. Atos 8, 12, existiam pessoas ali em Samaria e eles foram batizados através da pregação de Filipe. Atos 8, 35, fala de um eunuco que quis ser batizado e Filipe o batizou. Atos 9, 18, conta a história do batismo de Paulo. Atos 10, 24 até 47, conta também o batismo de Cornélio. Atos 16, 33, conta sobre o batismo do carcereiro. Veja, Jesus deu uma missão, ele comissionou a igreja a batizar e o livro de Atos mostra que a igreja assim o fazia. A igreja quis batizar, mergulhar as pessoas na nova vida. O batismo é um ato público de fé naquilo que Cristo fez na cruz por mim. Na igreja primitiva, o batismo era muito rápido. A pessoa que mais demorou de todos esses casos, do dia que creu para o dia que desceu as águas, foi o apóstolo Paulo, três dias. Na igreja primitiva, na palavra, a pessoa cria no evangelho, ela cria na pregação e ela já descia as águas. O que significa espiritualmente ser batizado? Estou me identificando com a morte de Cristo na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que aquele que é batizado, ele está sendo sepultado juntamente com Cristo. No segundo ponto importante, o que significa espiritualmente ser batizado, eu estou me identificando em Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele diz que agora já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O batismo é um anúncio assim, eu quero morrer para mim mesmo e eu quero viver para Jesus. Um anúncio assim, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero que Cristo viva a vida dele em mim. Quando eu me batizo, eu me identifico com a morte de Cristo, com a sepultura de Cristo, com a ressurreição de Cristo. O batismo é algo tão interessante porque é algo simples, é algo que parece somente uma tradição comum, mas que anuncia verdades espirituais tremendas. Quais verdades? Primeira, Jesus morreu e é necessário morrer com ele. Segunda, Jesus foi colocado numa sepultura e é necessário ser sepultado com ele. Quando estou sendo batizado nas águas, eu me identifico com a sepultura de Cristo. Mas sabe o que é lindo? Jesus venceu a morte, ao terceiro dia ele ressuscitou e quando eu desço as águas do batismo, me identifico com a morte, me identifico com a sepultura, mas como que termina o batismo? Saindo das águas. Eu me identifico com a ressurreição. Por isso o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, que hoje nós estamos ressuscitados, assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. O batismo faz parte disso. Tá, então o que eu preciso fazer para ser batizado? Primeiro, Atos 2, 38, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. O que esse texto está dizendo? Se você quer ser batizado, o que você precisa? Se arrepender de uma vida sem Deus. Se arrepender dos seus pecados. Esse é o primeiro requisito para alguém ser batizado. Segundo, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Segundo requisito, crer, ter fé em Cristo. Se eu quero ser batizado, o que eu preciso? Primeiro, me arrepender. Segundo, crer em Cristo, ter fé nele. Terceiro, Mateus 28, 19, que nós já lemos. E de fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que esse texto está dizendo? Que para uma pessoa ser discípulo, ela precisa ser batizada. Se eu quero ser discípulo, eu preciso ser batizado. É o terceiro requisito. Eu não quero ser só membro de uma igreja. Eu quero ser discípulo de Jesus. Quarto, 1 Pedro 3, 21. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, o salva. O qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que esse texto está dizendo? Todo pecador que se arrepende e crê, todo pecador que diz, não, eu não quero mais viver aquela mesma vida. E eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, ele é o meu Senhor e meu Salvador. Esse pecador, que eu fui assim e creio que você também, agora ele pode desejar ter uma boa consciência. É importante para o batismo desejar uma mudança de mente. Sabe, o batismo nas águas, eu quero ler algumas coisas, é uma confissão pública que declara, Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, e não nos envergonhamos disso, por isso fazemos isso publicamente. Segundo ponto, quando nós somos batizados, nós estamos ali publicamente anunciando algo. O primeiro, que ele é nosso Senhor e Salvador. O segundo, que nós estamos cortando toda aliança e todo relacionamento com o mundo, com o pecado, com o erro, com a vida sem Deus. Nós naquele momento estamos cortando isso. Terceiro ponto, estamos quebrando toda aliança com o diabo, toda a força do diabo, e saindo do reino das trevas e entrando no reino da luz. Nós, no batismo, fazemos essa verdade, ser a nossa verdade espiritualmente por uma declaração espiritual. Quarto ponto, diante daqueles que estão ali, nossos parentes, nossos amigos, nossos pastores, a igreja de Jesus, os anjos, os demônios, o Senhor Deus, Jesus, o Espírito Santo, nós anunciamos a todos, ao descer nas águas, que estamos identificados com a morte, com a sepultura e com a ressurreição de Jesus. E aqui, eu queria te dizer algo, simples, para concluir. O batismo faz parte da aliança. A Bíblia diz, quem crer e for batizado. Quando nós procuramos no Evangelho, os batismos, eles eram rápidos, imediatos. Claro, nós queremos, e por isso as igrejas, elas ensinam a respeito de batismo, elas fazem escolas, classes, e nós respeitamos. Mas nós aprendemos, nesses últimos anos, que o batismo é tão importante. E eu lembro da parábola do semeador. Tinham quatro tipos de solo. Três tipos perigosos, ruins, e um bom. Quando uma pessoa chega na igreja, ela recebe, ela tem uma experiência com Deus, e ela recebe com amor a presença de Deus, ela continua sendo, ou influenciada, ou perseguida, ou opressa, para não mergulhar no caminho de Deus. Por isso, é importante, publicamente, manifestar essa aliança. A Bíblia diz, aquele que é batizado em Cristo, dele é revestido. O batismo é uma experiência sobrenatural. Algo que eu faço na terra, que atrai os céus. Veja, quando eu desço as águas, eu me identifico com a morte, com a sepultura. Quando eu me levanto, eu me identifico com a ressurreição. Eu sou revestido de Cristo, e a Bíblia diz, em alguns casos pode acontecer antes, eu posso receber o dom do Espírito. Eu quero te incentivar, valorize o batismo. Na Bíblia, batismo é por imersão. Respeito, se fez por aspersão ou não. Não quero aqui entrar em choque doutrinário, mas eu quero dizer, será que eu e você estamos valorizando algo tão poderoso como esse? Eu te afirmo, ser batizado é um grande privilégio. Não demore para decidir, se você ainda não decidiu. Eu tenho que te dizer algo. Alguns anos atrás, Deus mudou a nossa maneira. E agora, em todos os nossos cultos, vão passar os horários do culto aí, nós fazemos batismo, nós batizamos em todos os cultos. Por quê? Porque batismo é aliança, e você não pode estar fora dessa, tá bom? Eu te abençoo, é sempre bom estar com você. Eu te peço, por favor, nos ajuda, curte aí nosso vídeo, tá bom? Compartilha, comente, certamente divulgar a palavra de Deus faz bem. Deus te abençoe. E aí eu te abençoe. E aí eu te abençoe. Obrigado.